Fala galera, Wing aqui. Eu vim trazer novidade sobre o jogo Harry Potter pra vocês e eu vou falar aqui sobre o lançamento, algumas mudanças que o jogo passou, que ele sofreu um certo rework para ser lançado global. Vou falar também pela minha experiência que eu joguei no chinês se ele é Pay to Wing ou não. E alguns modos extras que ele tem que não foi lançado como quadribol, é só dar uma breve anunciada sobre isso. Bom, se você caiu aqui nesse canal, me ajude em se inscrevendo para eu pegar logo esses mil inscritos que é impossível pegar. E vamos lá. O lançamento do jogo está sendo especulado entre dia 27 e dia 1 de julho. De onde é que vem essa especulação? De algumas datas, entre aspas, oficiais de App Store e do TabTab, onde tem umas datas ali de lançamento. Só que, oficialmente, pela palavra deles, eles não confirmaram essas datas. Por que a gente acha que vai ter esse lançamento agora? Porque, primeiro, o lançamento que teve global, eles já avisaram que seria um teste. Eles geralmente esperam uma temporada para poder lançar um novo servidor. Ou seja, a temporada que nesse jogo dura um mês. Então, eles lançaram agora início de junho, né? Então, a próxima temporada começa ali início de julho, fim de junho. Que é mais ou menos a data prevista aí para o lançamento. O outro palpite é sobre... Eles já anunciaram que vão lançar realmente um novo servidor. Eles só não anunciaram que iam lançar aqui no Brasil, ou melhor, na América do Sul. Mas, a gente imagina que seja o último lançamento deles. Então, imagino que seja o último lançamento e eles, sabendo que eles realmente vão lançar, a gente especula já essa data. Aí tem outros fatores, né? Eles voltaram a investir em propaganda, no Google Play lá. Agora tem a opção em breve, né? Tem a tag em breve de lançamento. Bom, e por enquanto é isso. Então, o lançamento está previsto para ser lançado mais ou menos nessa data. É... Com certeza alguma coisa vai ser lançada por essa data. A gente só não tem absoluta certeza que vai sair para a gente na América do Sul. Mas, a gente está esperançoso que sim, né? Todo mundo está achando isso. É um palpite geral isso daí. Não é apenas uma opinião minha. E eu estou trazendo isso daí para vocês. Então, esperem dia 27 ou dia 1 de julho. A gente vai ter alguma novidade sobre o lançamento desse jogo. Por enquanto, o pessoal está conseguindo jogar aí o global através de VPN. Eu não vou estar ensinando aqui. Tem muitos canais ensinando isso. Então, beleza. Sobre algumas mudanças que tiveram, né? O jogo, ele sofreu alguns reworks. Qual foi o rework? Eu... Como eu não estou mais conseguindo acessar o chinês... Ainda tem gente que consegue acessar o chinês. Não sei exatamente como é que eles estão fazendo, mas eu perdi esse acesso. Eu não... Na verdade, eu nem tentei depois que eu percebi que eu não estava mais conseguindo acessar. Eu não tentei burlar de nenhuma maneira. Então, deixei lá, né? Não estou muito interessado em jogar mais o chinês. Então, eu criei uma conta no global, na Suíça, que pelo menos está em inglês. Eu entendo um pouco melhor o jogo. Eu só estou jogando mesmo para ir pegando a manha do jogo enquanto não lança, né? E já tem bastante coisa que eu já aprendi sobre o jogo. Eu vou trazer isso daqui mais no canal e futuramente, tal. Tem outros canais também que estão preparando isso. Vocês podem dar uma procurada aí. A mudança foi na... Primeiro, na UI do jogo, né? Na interface do jogo, onde as quests são mostradas de maneiras diferentes agora. Teve algumas mudanças de painéis para onde você tinha conquistas. Esses painéis mudaram, ficaram em locais diferentes, mudaram alguma coisa. Ficou um jogo mais, digamos, mais próximo do que a gente está acostumado. Era um pouco diferente. Antes, para você fazer as missões principais, você tinha que ir coletando umas caixas diárias. Todo dia, eles te davam... Eles davam uma caixa onde você tinha que completar 20 pontos para conseguir essa caixa. E esses pontos você conseguia através ou de duelo, ou na floresta proibida, ou dançando, ou no quadribol. Não lembro agora se tem algum outro modo. E aí você conseguia fazer, se conseguir mais ou menos aí umas quatro caixas diárias. E aí você, a partir da quantidade de caixas que você conseguia ao longo dos dias, você ia liberando a missão principal para fazer. Agora não é mais assim. As missões principais elas estão todas liberadas. A diferença é só o seu nível mesmo, que você precisa estar acompanhando ali para conseguir fazer algumas missões, o que não é muito problema, né? Só isso foram as mudanças básicas. O jogo está mais, na minha opinião, um pouco mais genérico, está um pouco mais intuitivo também. Algumas mudanças foram para boas, outras mudanças foram ruins, como por exemplo na floresta proibida. Está bem limitado agora o farm lá, né? Antes você coletava uma interrogaçãozinha e você ia acumulando essa interrogação. E aí você podia jogar a floresta o quanto você quisesse. E essas idas eram poucas, assim, eram poucos passos. Vocês vão entender depois que vocês verem certinho a floresta, mas você tinha poucos passos para terminar a floresta e você tinha uma recompensa bacana, né? Agora é um pouco mais limitado. O lado bom é que você tem, a cada 12 horas lá, você tem um... digamos que um farm automático, né? Você libera um carrinho lá que fica formando para você e a cada 12 horas você vai lá e recolher um prêmio. É pouca coisa, mas é bastante comparado ao que o jogo já te dá. Esse jogo é P2W ou não? Eu vou deixar aqui uma gameplay do... Uma das raras gameplays que eu tenho do chinês, que eu não gravei muito o chinês, tá? Se eu soubesse que eu ia perder esse acesso, eu teria gravado mais conteúdo lá para poder mostrar aqui a diferença. Infelizmente eu não tenho, mas eu tenho esse PVP aqui do chinês. Olha só, eu joguei o chinês durante duas semanas. Durante duas semanas eu consegui pegar top 84 na arena, no duelo. Um x1 no caso. Um x2, eu não cheguei a perder nenhum 2v2. Só para constar, não cheguei a perder nenhum 2v2. Mas eu também não foquei muito no 2v2. Inclusive, se você avança muito de elo em um dos modos, no dia seguinte o jogo ele reajusta o seu elo do outro modo. Então se eu for muito longe no x1, no duelo 1x1, o duelo 2x2 vai alpar automaticamente o meu elo para que eu não fique um elo muito abaixo, né? E eu acabo caindo com jogadores mais novatos por conta disso. E mesmo assim, eu nunca perdi nenhum 2v2 sendo free to play. Eu cheguei a cair contra, inclusive, eu cheguei a cair contra jogadores que tinham uma conta mais upada que a minha e ainda assim eu não perdi. Por que eu estou falando isso? Não estou me gabando. Só estou constatando o quão longe eu consegui chegar sendo free to play num servidor taiwanês. E a gente sabe que os chineses torram dinheiro no jogo. E no 1v1, quando foi que eu fui barrado? Eu cheguei ali mais ou menos no top 84. Na verdade, acho que chega até um pouco acima disso, mas eu não cheguei a pegar qual foi o rank. Mas eu lembro que 84 eu cheguei e chegou um ponto que eu não consegui mais avançar que isso, porque eu estava caindo contra as baleias do jogo. E essas baleias do jogo, elas podem ser tanto pessoas que gastaram muito ou pessoas que já jogam há muito tempo. Eu não sei, não consigo dizer exatamente, porque nesse servidor taiwanês eu vi que tinha gente com conta criada desde 2021. Se tinha gente com conta criada desde 2021, então sei lá, tem gente que deve ser free to play e que deve estar tão forte quanto uma baleia hoje em dia. Então você vê que em duas semanas, sendo free to play, eu consegui disputar com jogadores que estão há bastante tempo no jogo. Então, eu acredito que você pode ser free to play à vontade aqui, até porque no PvE isso não conta tanto, exceto pelo fato de que sua força vai influenciar também, digamos que seja o boss da guilda. Que é um negócio em time, você duela lá com o negócio, faz os pontos, você faz os pontos pra tua guilda, todo mundo faz esses pontos lá, você tem um rank interno da guilda e você tem um rank da guilda geral. E aí, né, você meio que ajuda a sua guilda estando mais forte. Então, onde é que o peito e ele vai interferir? No PvP, obviamente, né? As baleias do jogo, eles vão conseguir chegar num elo mais alto mais rápido. Tem chance do cara investir errado na conta? Tem, mas aí não é o caso, né? Não tem como a gente adivinhar isso. E no PvE, sinceramente, o PvE eu não achei assim tão desgastante. Tanto faz o cara, pra mim, tanto faz o cara se o cara é forte no PvE. Portanto, que eu esteja assim, jogando o jogo na minha, fazendo o meu farm diário e eu consigo deixar minha conta forte. Não tem esse impedimento todo, não tem esse, ó, eu vou ser barrado pelo PvE e a partir daqui eu não consigo mais jogar. O jogo, então, na minha visão, é peito fast. Ou seja, você paga pra avançar rápido. Claro, o jogador que ele sempre se manter pagando, ele sempre vai se manter um tanto à frente. Mas vai ter uma hora ali que o nível de distância que eles vão conseguindo ao longo do tempo vai se reduzindo. Isso acontece em todo jogo peito fast. Não vai ser muito diferente nesse. Então, em questão de PvE, pode ficar tranquilo. Na minha visão, o peito e não atrapalha. Tem outros modos também que não são peito in, como, por exemplo, o modo de dança, o modo de quadribol. O quadribol, ele não foi lançado no global, mas foi lançado no taiwanês. Tem muita coisa no taiwanês que não tem no global. Só que, se você for ver, o pré-registro, ele já tá te dando animbus 2000. Pra você conseguir animbus 2000 no taiwanês, é só você assistir lá um videozinho que você consegue animbus 2000. E tem uma outra varinha lá que, na minha visão, é melhor que o nível de 2000, mas que você paga 60 gemas. Só que o jogo também tinha duas gemas. Você consegue farmar gemas mensalmente. Quer dizer, diariamente, você consegue uma quantia legal ao longo do mês. Com 60 gemas, você consegue comprar uma... Comprava lá. Uma varinha bacana. Varinha não, desculpa. Uma vassoura bacana. E é isso. Ou seja, o quadribol também não é pitwin. Então, assim, o pitwin nesse jogo, ele vai deixar sua conta forte. Vai te ajudar no PVP muito, 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 muito. Você vai chegar a avançar na floresta muito mais rápido. Você vai avançar ela no PVP mais rápido. Mas você sendo free to play, você vai conseguir avançar tranquilamente aí ao longo do PVP. Sobre o jogo que tem pra falar por agora, né? Claro, eu posso trazer vídeos aqui mostrando um pouco do jogo, como farmar code diário. Vou fazer vídeo também ensinando o farm de code. Por enquanto, eu não vou fazer... Tier List. Tier List não cabe agora. Eu tô jogando global. E o global, ele tem algumas coisas que ainda não foram lançadas. Ecos que não foram lançados. Algumas cartinhas que também não foram lançadas. Eu vou deixar pra fazer Tier List pra quando o jogo lançar. Que eu acho que ele vai lançar com mais coisa. E quando eu também conseguir um elo legal lá no PVP. Que eu provavelmente vou... Eu vou tentar rushar o top 1 pelo menos do Lufa Lufa. Que tem um rank, né? Tem um rank de casa e tem um rank geral, né? O rank 1 do Lufa Lufa já é meu. Já adianto logo, né? E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, caramba, se inscreve. Porque isso vai me ajudar muito. Pelo menos até pegar mil inscritos. Depois pode se inscrever. Ou não. Mentira, não se inscreve, não. E é isso. O vídeo fica por aqui. Obrigado por assistir. Até mais. Deixe sua dúvida aí sobre o jogo que eu respondo se eu souber.